Bom, então vamos lá, porque hoje é dia de decisão e às 13h30 da tarde a gente vai ter o Jerome Powell falando sobre o combate da inflação pelo Banco Central americano. Eu vou comentar para vocês aqui brevemente sobre isso e também mostrar qual é a minha estratégia de trade aqui no Bitcoin para o dia de hoje, que exatamente detalhe, ambos cenários aqui, zonas importantíssimas para a gente ficar atento. Então não se esqueça aí, se você gosta dos conteúdos do canal, esmaga aquele like aí, extremamente importante. Se você não está inscrito ainda, se inscreve, ative as notificações e participe também do grupo Telegram. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, galera. São lá mais de 8.500 pessoas de olho atentas no mercado. Muito importante você participar ali. Também tem o canal de alertas que eu vou colocar alguns pontos importantes aí em relação ao dia de hoje, inclusive onde vai ser transmitido essa fala do Jerome Powell para vocês acompanharem. Então vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada aqui então. Então lembrando aí, então, 13h30 da tarde, já fica até as 3 horas, vai sair a divulgação da taxa de juros, que o esperado é 0,75. E depois às 13h30 vai ser o pronunciamento do Jerome Powell, que isso que é o mais esperado. Acho que a taxa de juros já está solidificada. A gente já está todo mundo classificando, o mercado classificou já 0,75. Acho que isso não tem nenhuma surpresa. Caso essa taxa de juros saia 0,5, daí o mercado pode comemorar. Isso lembrando que o Banco do Canadá fez algo parecido. Todo mundo estava esperando um aumento de taxa de juros alta. Veio um valor mais baixo. Então isso pode também acontecer com o Banco Central Americano. Eu não estou acreditando muito nesse cenário. Acho que o Jerome Powell vai... O Banco Central Americano vai divulgar 0,35, mas é bom ficar atento porque se sair 0,5, o mercado pode comemorar. Nesse caso, eu vou estar atento para poder cancelar os meus shorts, porque eu estou aqui agora num short no Bitcoin. Vou mostrar para vocês aqui mais diante sobre isso aqui e falando da minha estratégia. Mas, galera, basicamente o que a gente tem que entender aqui agora... Existem dois cenários. Ou para o Banco Central Americano conseguir resolver a inflação, ao meu ver, ele vai ter que levar os Estados Unidos a uma recessão pesada. E daí sim a gente pode ter uma capitulação muito grande dos mercados. É o que eu estou acreditando. É o que eu estou esperando, na verdade. Ou eles vão ter que chutar o balde mesmo e conviver com a inflação sem entrar numa recessão. Então, eu não sei de fato o que é pior. Eu não posso prever isso aqui agora. Eu até estava cogitando em algum momento eles entrarem num cenário de hiperinflação, porque entrar numa recessão é extremamente complicado, galera. Vai quebrar muita coisa. E a gente vai ver aonde essa quebradeira vai levar. Em algum momento eles vão ter que jogar a toalha, porque esse aumento de taxa de juros vai quebrar muitos mercados, como a gente está vendo já acontecer aos pouquinhos. Mas ainda a economia dos Estados Unidos está resiliente. Então, eu acho que tem espaço aí para o Banco Central Americano apertar um pouco mais, galera. Então, vamos ao que interessa aqui, falando sobre o Bitcoin, falar sobre SP500 também, o índice do dólar. Eu vou passar também sobre os pools aqui de liquidação, da Highblock, tudo que eu mostro sempre nos meus vídeos aqui, beleza? Então, vai lá, bota aquele like aí que é extremamente importante. Então, galera, vamos falar aqui sobre o Bitcoin. Na verdade, vamos falar sobre SP500 primeiro aqui, depois eu volto para o Bitcoin. SP500 aqui é bom lembrar, a gente está, então, aqui testando, testou essa LTB verde aqui agora, tínhamos uma resistência, fizemos, inclusive, um topo duplo aqui nessa região, tá? Deixa eu até ver se pegou esse alvo desse topo duplo aqui. A gente acabou pegando o alvo, vou medir aqui no olho mesmo aqui, rapidamente. Basicamente, esse topo duplo aqui não atingiu o alvo, tá? Esse alvo aqui vai dar nessa região dos 3.800. É o que eu estou vendo aqui agora, basicamente. Mas a gente testou aqui essa LTB, exatamente que se a gente puxar dessa última subida que a gente fez aqui para SP500, desse topo, esse fundo, a gente foi testar exatamente a região de 618, galera, tá? Então, o que significa isso aqui? Se a gente não conseguir romper essa zona aqui dos 3.900 pontos, pontos, qual que é o cenário mais provável? A gente fazer aqui nosso famoso, que eu falo sempre em todos os vídeos para vocês, nosso famoso Death Cat Bounce, tá? Ou seja, perder esse último fundo, tá? E esse é o cenário que, na verdade, eu estou aqui mais acreditando, tá? Eu, André, pessoalmente, penso que a gente não chegou para esse fundo, vai ter mais quebradeira e vai dar muita oportunidade de comprar Bitcoin, né? A SP500, tudo mais abaixo, tá, galera? É o que eu estou acreditando, tá? Então, nessa zona que o Bitcoin está, já estou interessado em buscar shorts, já estou shortando Bitcoin, estou com preço médio na região dos 20.900, conforme eu já falei para vocês no Telegram, tá? Lembrando que no Telegram eu coloco ali, quando eu vou entrar em uma posição, eu já aviso para vocês no Telegram, tá? Porque realmente fica difícil de poder avisar aqui nos vídeos, né? Um detalhe, no Telegram é um tempo mais real e vou começar também a usar o Twitter agora, já que o Elon Musk aí está libertando o passarinho, né? Eu vou poder, eu vou querer ficar mais interessado em usar o Twitter, eu vou falar para vocês mais diante sobre isso, tá? Então, a SP500 está nessa zona de resistência. Que eu acho que vai ser, pode, possivelmente a gente pode formar aqui um topo nessa região, tá? Essa que eu estou acreditando, mas dependendo do que o John Powell falar hoje, né? Pode ser que a SP500 surpreenda, tá? Caso a gente fizer aqui um pivô de alta nessa região aqui, os 3.900, eu acho que pode ser interessante, tá? Lembrando que essa zona que a gente está aqui é uma zona importante, né? Se a gente olhar aqui agora, deixa eu tentar mostrar aqui para você, basicamente essa aqui é a zona que a gente tem algumas resistências aqui também, né? Então, aqui a gente teve resistência, né? Aqui também suporte, suporte e resistência, então é uma zona extremamente importante. Vai ter que ter uma fala muito boa do John Powell para a gente conseguir romper essa zona aqui dos 3.900 pontos aqui agora, tá? Lembrando que dia 8 de novembro a gente vai ter as eleições lá nos Estados Unidos, tá? Então, a gente sabe que o dinheiro ele é politizado, esse é o problema todo do dólar, tá? É o motivo que eu estou em Bitcoin também, porque eu quero um dinheiro que seja apolítico, esse é o ponto todo. E você sabe que a política lá, eles vão influenciar também, tem influência sobre o Banco Central Americano, né? Então, eles não querem ver um crash de mercado, mais problemas aí, ao meu ver, antes da eleição, tá? Então, pode ser que o John Powell pegue um pouquinho mais leve na fala hoje para poder aguardar um pouco aí não ter uma quebradeira nos mercados antes das eleições, tá, galera? É o que eu estou também, assim, pensando aqui no dia de hoje, tá? Estou dando uma pensada em relação a isso. Mas, vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui em relação aos meus trades, só comentando aqui rapidamente sobre o DXY aqui. Os discípulos estão fazendo essa possível cunha aqui, tá? A gente pode tentar desenhar aqui e forçar um pouco mais a barra aqui nessa cunha, seria mais ou menos isso aqui, porque a gente tem algumas sombras aqui nessas regiões, né? Então, vamos ver, até acho que puxar aqui a fibonacci desse último topinho aqui que ela fez, ó. Esse último fundo, a gente está aqui na região de 50%, né? Vamos ver, se o índice do dólar passar dessa zona aqui de 112, já fica interessante, mas eu acho que hoje, galera, vai ser um dia extremamente muito, vai ser um dia muito volátil, tá? Então, espere aí, bastante surpresa, tá? Eu acho que a gente pode ter sim pump, dump, caras, vai ser realmente incrível. Não sei de fato dizer para vocês o que vai acontecer em relação ao DXY, mas desenhei essas zonas aqui que eu estou de olho, né? Quero ficar atento aqui para ver se o DXY perder essa zona aqui do 109, aqui, ó, 109 pontos aqui, daí a coisa começa a ficar boa aí para os mercados, para esse P500 e o Bitcoin, tá? Mas se a gente tiver pump aqui, galera, e fazer mais uma subida, romper esses topos aqui, vai ser uma quebradeira geral aí, tá? Esse é o ponto que é importante a gente ficar atento, tá? Mas vamos lá, vamos falar do Bitcoin, que é o que interessa aqui para a gente, tá, galera? Rapidamente, vou mostrar para vocês aqui a minha estratégia de trade. Lembrando aqui, pessoal, quem tem experiência com mercado futuro, vou deixar o link aqui abaixo na descrição e comentário fixado também sobre as corretoras que eu estou recomendando aqui no canal, tá? Então, crie sua conta aqui, a Bybit, dando mais de 4 mil dólares. Todas as corretoras dando mais de 4 mil dólares de bônus, tá? Porque é o praxe aqui das corretoras. Você pode pegar, inclusive, bônus em cada uma delas aqui, tá? Fazer suas operações, depois, se você não gostar, por exemplo, você pode mudar para outra, mas são corretoras que têm a interface muito parecida. Então, crie sua conta, conheça aqui, deixe sua conta criada para quando você precisar que você pode fazer seu depósito e operar, porque às vezes demora para... Pode ser que até algum momento as corretoras, devido a alguma situação do mercado, podem, como eu já vi lá em 2018, fecharem as portas aí, tá? Não deixar novos usuários. Então, deixe sua conta criada aí para quando você precisar, tá bom? Então, galera, vamos falar aqui do Bitcoin agora sim. Vou entrar aqui direto, não vou quebrar a cabeça de vocês aqui muito, tá? Em relação a outras análises aqui, tempos gráficos maiores. Eu fiz análise aqui também. Tem várias formas de ver isso aqui, tá, galera? Então, inclusive no Telegram o pessoal posta ali vários gráficos aí do Bitcoin. O que eu vou falar para vocês aqui agora é o meu trade de hoje, tá? Aqui que eu estou interessado aqui, focar nisso hoje. E amanhã, na volta do feriado aí, pode ser que eu faça uma análise um pouco mais detalhada aí para vocês, tá? Então, galera, o que eu estou interessado aqui, ó? O que eu estou de olho no Bitcoin? Esse aqui é o padrão gráfico que eu estou acompanhando, tá? Basicamente aqui a gente tem essa cunha aqui, mais ou menos, ascendente. Para mim já não é um padrão muito bullish, tá? Não gosto desse padrão aqui não, como está se formando. Algumas pessoas já estão desenhando assim, que pode ser um triângulo aqui. Eu acho que está mais para um jeito de uma cunha, mas aqui numa hora, inclusive, eu desenhei essa LTB aqui, tá bom? Então, se a gente tiver esse rompimento aqui com o sentimento, esse rompimento aqui com o sentimento ajudando, né, galera? Ou seja, a gente ter o rompimento com o open interest subindo e o long short ratio caindo, tá? Lembrando que é isso aqui, ó, tá? Então, esses indicadores aqui, ó, se a gente tiver o long short ratio aqui caindo... Deixa eu desenhar aqui, né? Deixa eu limpar aqui primeiro. Então, se a gente tiver esse long short ratio aqui caindo de novo, tá? Com o open interest subindo aqui nesse rompimento dessa LTB que eu mostrei aqui agora, a gente fizer isso aqui, ó, rompemos aqui, pum! Eu vou ficar interessado em buscar um long aqui para o Bitcoin, tá? O outro, vou estar interessado em buscar um long ou então realizar o short que eu estou aqui, né? No lucro, eu estou com preço médio na região de 2.900, tá? Numa retração buscar aqui um long aqui que a gente pode sim ter potencial de voltar a testar o topo dessa LTA aqui, tá? Então, esse é o tempo gráfico menor aqui que eu estou de olho, mas vamos falar aqui sobre os pontos de liquidez que acho que isso é importante. Eu vou mostrar para você que caso você estiver interessado em shortar o Bitcoin ou entrar no long Bitcoin, quais são as zonas que a gente pode ficar de olho, tá? Então, eu vou falar aqui sobre o meu cenário, tá? Eu vou mostrar para você aqui o que eu estou querendo fazer. Basicamente, eu já estou no short do Bitcoin e caso o Bitcoin, estou com preço aqui médio na região de 2.900, e caso o Bitcoin vá buscar essa zona aqui a partir dos 21.200 até os 21.500, estou interessado em escalar esses shorts aqui, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque essa zona aqui, ao meu ver, tem liquidez aqui para shorts, tá? Então, olhando aqui o high block, nos 12 horas aqui, a gente tem, então, até a região aqui, a região dos 21.300, 21.250 dólares. Lembrando aqui que na BitMEX a gente tem, então, um pool de liquidação até a região dos 21.500, então o Bitcoin pode fazer isso aqui, ele subir, buscar essas regiões aqui, né? Buscar liquidez dos shorts aqui e depois voltar a cair, tá? Enfim, e temos liquidez aqui até essa zona aqui, depois dos longs, né? Dos 19.600 até a região dos 19.250 dólares aqui, tá? E depois mais abaixo tem também, mas eu estou de olho mais nessas aqui, porque são zonas mais próximas aqui, tá? Para o preço, tá bom? Então, essas zonas da BitMEX, que é importante a gente ficar astento aqui, inclusive o motivo que eu fiz um short bom aqui na região dos 21.060 dólares foi por causa desse indicador, tá? Que mostrou para mim exatamente um ponto de liquidez. A gente deixou um candle aqui, ó, bem bearish nessa região. Foi buscar exatamente a minha ordem aqui e aqui consegui fazer um preço médio muito bom porque eu estava com um short na região dos 20.650 e o preço médio subiu para 2.900, obviamente com a mão um pouco maior, né? Bem maior, diria, né? E agora temos aqui, então, nessa região dos 21.500, tá? Que é o meu último, o meu último compra para o Bitcoin, desculpa, venda para o Bitcoin vai ser na região dos 21.500, tá? E o meu stop aqui desse short vai estar nessa zona aqui acima dos 21.800, tá? Por que a região dos 21.800? Porque se a gente puxar aqui o CPR mensal, a gente tem aqui já o R1 do CPR mensal na região dos 21.650 dólares aqui, tá? Então, essa é a zona aqui, se o Bitcoin romper para cima dessa região, geralmente o R1 aqui do CPR mensal é uma zona de extrema resistência, tá? E também a gente tem essa liquidez na região dos 21.500, caso a gente fique acima dessa região, nos 21.800 para cima um pouquinho, eu vou estar estopando aí esses shorts, tá? E vou estar aceitando a derrota se isso acontecer, tá bom? E vou manter esses shorts aqui a princípio, tá? Ainda abertos, mesmo que essa região, talvez eu entre no long aqui, talvez só para poder fazer um redzinho aqui, tá? Uma operação paralela, porque a gente pode buscar o topo dessa região, né? E vou escalar esses shorts aqui, então, nessa zona aqui, tá? E daí os pontos de realização vai ser, obviamente, nesse reteste do topo duplo, pelo menos aqui para cobrir o meu stop loss, e também depois essa zona de liquidez aqui dos longs, que a gente tem muita liquidez aqui para longs, né? Para buscar a liquidez do pessoal que está alongando aqui, né? Fazendo, entrando em operação de long. Tem bastante liquidez nessa zona aqui dos 19.600 para baixo, até a região dos 19.200 dólares, tá? Isso aqui que eu acompanhei aqui, tanto na BitMEX quanto também na Binance, tá? E o stop aqui dos longs, galera, quem estiver em long aqui, na minha opinião, tem que botar um stop abaixo aqui dos 18.600 dólares, tá? Porque a gente tem também aqui o S1 aqui do CPR mensal, aqui os pontos também dos pivôs centrais aqui do CPR, tá? Então, são pontos aqui importantes. Configure aí no seu trade view o CPR também, tá? Vou mostrar aqui rapidamente para vocês, porque algumas pessoas pediram no último vídeo o que eu configuro. Basicamente aqui, ó, CPR by QGS, eu só boto os pivôs mensais, são os mais fortes e mais importantes. Você pode também usar pivôs diários, tá? Mas eu não gosto muito de usar, eu prefiro basear aqui nos pivôs mensais. Daí eu desabilito tudo aqui, só habilito aqui essas regiões aqui, ó, os pivôs mensais, R1, R2, R3, S1, S2, S3, tá? E aqui são as configurações e visibilidade não importa aqui, tá? Então, essas configurações aí do CPR, super fácil de fazer, configura já no seu aí para você ter esses mesmos níveis que eu estou acompanhando aqui na minha análise, tá? Então, essas zonas aqui são as zonas de suporte aqui para o Bitcoin, tá? Se o Bitcoin perder essas zonas aqui de R$19.600, eu acho que é bem provável, porque a gente vai estar aqui fazendo esse topo duplo, tá? Mostrando para vocês aqui agora esse topo duplo, que tem o alvo aqui desse topo duplo, na minha opinião, seria esse alvo aqui, ó, esse rompimento aqui do Bitcoin. Levaria aqui então para a casa de R$19.000,00 aqui. Essa zona aqui de R$19.200,00 aqui para R$19.000,00, é uma região desse alvo do topo duplo, caso a gente perder essa região. Então, o topo duplo só vai ocorrer se a gente perder essa região aqui, tá? É extremamente importante você ficar de olho. Só ocorre se perder esse nível. Nesse caso aqui, eu estou de olho para o Bitcoin testar essa zona aqui de R$19.200,00, mais ou menos, que a gente tem também aqui o VPDR, que é uma zona, na minha opinião, extremamente importante. Então, resumindo aqui para você, tá? Resumindo aqui essa análise que já começa a ficar um pouco complexo de explicar o que eu estou querendo mostrar aqui, tá? Mas vou estar interessado em shortar até a região dos R$21.500,00. Eu, André, não quer dizer que você tem que seguir aqui a minha operação. Lembrando que eu não sou guru do mercado, não sou mago do mercado, sou um trader aqui, estou compartilhando a minha análise com você aqui no YouTube. E meu stop vai estar acima dos R$21.800,00. Caso o Bitcoin vá aqui nessas zonas, eu não vou estar interessado em fazer long, tá, pessoal? Eu não estou interessado em longs, não, honestamente para vocês. E se o Bitcoin romper essa zona aqui dos R$21.800,00, eu não vou estar interessado em long ainda, tá? Eu vou estar observando o mercado, tá? Caso isso seja topado, eu vou estar observando o mercado. Obviamente, eu fiz boas compras no spot para o Bitcoin, então para mim não vai ser um problema, tá? Eu estou aqui interessado em buscar trade no mercado futuro, esse cara que eu gosto de operar, tá bom? Para a galera que está interessada em longs, tá? Na minha opinião, o que você deve fazer se você está no long aí para o Bitcoin, tá? O que você deve ficar atento? Na minha opinião, se você está no long no Bitcoin, o que eu faria é, pelo menos nessa zona aqui dos 20... Até a região aqui dos 20 mil e... Dos 20 mil e 250, até a região dos 20 mil e 500, pelo menos realize parte dessa posição nessa região aqui. É o que eu faria, tá? E que cubra o seu stop loss, tá? Se você conseguir realizar parte dos seus longs nessa região, né? Nessas zonas aqui. Daí você fica tranquilo, porque se o mercado fizer esse movimento aqui, que é possível, ele buscar essa liquidez aqui, depois vai cair com tudo, tá? Você fica protegido, você vai sair no zero a zero, tá? Então, uma estratégia interessante para quem está buscando long aí é o que eu faria se eu estivesse aí na pele dos touros, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado aqui da análise, tá? Vamos passar aqui, então, os pontos de liquidação rapidamente. Eu acho que eu já falei sobre tudo para vocês, mas só passar rapidamente aqui no curto prazo. Então, 12 horas, a gente pode ver aqui a região dos 21 mil e 250, tá? Para Binance, aqui 12 horas no loopback, tá? E formando liquidez, mais liquidez abaixo, até a região dos 16 mil e 400 dólares, tá? Temos liquidez aqui formando nessa região dos 22 mil e 400, tá? Mas eu não estou muito otimista aí com o mercado, não, para acreditar nessa alta aí, tá? Se vier, vou ser estopado antes, então, enfim, galera. E como o short mais pesado vai estar nessa zona dos 21 mil e 500 aí, tá? 21 mil e 300 até 21 mil e 500. Na verdade, 21 mil e 200 até os 21 mil e 500. Estou escalando essas ordens nessa região aí, tá? Esse estop não vai doer muito na região dos 21 mil e 800, não, tá, galera? Para mim, vai ser sem problema nenhum, caso, se for estopado. E Bitcoin pode buscar essa região dos 22 mil e 500 aqui, tá? Olhando aqui os 7 dias, então, a zona aqui, ó, termina a liquidez próxima aqui na região dos 21 mil e 600. Lembrando que a zona mais pesada aqui que tem liquidez é aqui a região até a região dos 21 mil e 250 dólares, tá? E depois, só lá, a gente vai ter na região dos 21 mil e 600. E formando liquidez aqui abaixo, né, dos 19 mil e 900 aqui até os 8 mil e 700 aqui, mais ou menos, tá? Então, por isso, o stop tem que ficar abaixo aqui dos longs, abaixo dessas regiões, tá, galera? E olhando aqui também o de um mês, a gente tem, então, liquidez até essa zona aqui dos 21 mil e 500. Depois, mais liquidez aqui abaixo e também lá nessa região dos 23, tá? Que eu acho um pouquinho difícil, tá, galera? E o Kingsfisher que eu mostrei pra vocês, tá, por isso que eu tô também mais bearish com o Bitcoin. Se eu te dar um zoom aqui, vamos abrir essa tela inteira. É uma ferramenta extremamente interessante que mostra que existe mais incentivo do Bitcoin buscar zonas abaixo, porque existe mais liquidez, ou seja, se o Bitcoin cair, ele vai ferrar muita gente, porque tá muita gente acreditando nesse fundo aí do Bitcoin na região dos 17 mil e 600, tá? Então, o Bitcoin pode pelo menos buscar aqui essas zonas e de novo voltar nessas zonas aqui dos 17, 19 mil e 300 dólares. Aqui a gente tem praticamente, ó, 350 milhões de dólares em liquidações, potenciais liquidações de longs aqui na Binance, tá? E onde tá mais pesado aqui é nessa zona dos 14 mil dólares. Aqui a gente tem muita liquidação aqui, praticamente, tô somando aqui. Aqui seria total aqui, ó, nessa zona seria mais de 2 bilhões de dólares em liquidação de longs caso o Bitcoin vá pra essa região aqui, tá? Esse é o cumulativo dessas regiões aqui, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho pra vocês aqui no vídeo de hoje é isso, tá? Não se esqueça aí, esmaga aquele like, extremamente importante. Use as corretoras que eu tô recomendando aqui pra você ganhar esses bônus aí, tá? E a gente se vê aí amanhã, com certeza, pra mais uma análise do Bitcoin. Desejo muita sorte pra você no seu trade hoje e a gente vai estar junto no Telegram aí, tá bom? Então, um abraço e a gente se vê em breve. Até mais. Bom feriado.